Oi gente, que susto em você chegar no galinheiro e ver que tem fezes com sangue pelo chão Eu já passei por isso, sei que fezes com sangue não é coisa simples Merece toda atenção, porque se não for tratada imediatamente, com certeza pode ser fatal Nesse vídeo eu quero falar sobre causas, sintomas, tratamento e cura Eu sou uma Laurentina e esse é o canal Minha Casa, Meu Quintal Você que está assistindo os meus vídeos pela primeira vez, ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal Ative o sininho para estar recebendo notificação de cada vídeo que eu subo aqui no Youtube Deixe seu like, gostei, aquela mãozinha, positivo, gostei Euzinha aqui, agradeço muito Bora cá, como chama essa doença? Então, ela é chamada cocidiose Como é escrito com dois C, cocci, com dois C Então eu acho que a pronúncia é cotidiose ou emeridiose A causa é aquilo que eu sempre falo Sujeira no local, fezes no local da alimentação Evitar colocar comida no chão Nesse espaço aqui, minhas galinhas não frequentam no dia a dia Quando eu vou fazer vídeo eu jogo comida nesse espaço porque não tem fezes Já ali dentro, por ali elas ficam o tempo todo Então ali tem fezes, então eu não jogo comida ali Ali é só nos comedouros Por exemplo, vou jogar frutas, alguma coisa assim que eu não vou pôr no comedouro Então eu já jogo nesse espaço aqui Tem que ser separado Isso tudo ajuda a evitar essa doença Porque esses cocídios são parasitas invisíveis Não tem como a gente ver Mas a gente sabe que na sujeira é que eles nascem, se proliferam E eles grudam na parede do intestino das galinhas E é isso que faz sangrar com as fezes E os sintomas não é tão difícil de perceber Porque a primeira coisa que acontece Ela fica meio triste, meio paradona As penas meio arrepiada Se elas forem de cor assim bem clara, as galinhas Dá para você perceber que as penas ficam assim Tipo meia suja Com aparência de suja Se você for um bom observador Você perceber E outra coisa Às vezes elas comem menos Às vezes elas nem comem, nem bebem São alguns dos sintomas Que fica mais fácil de você perceber E porque elas diminuem assim o processo de alimentação Aí elas ficam apáticas, meio paradona E a cura A cura você vai em pet shop especializado Ou com veterinário E você pede o anticotidiano Que é anticocidiano Mas como eu acho que a pronúncia é anticotidiano Então tem o Avate 20 Que é Avatec 20 Que é 20% Você coloca ele na ração E se você não tratar rápido Você pode acabar perdendo as aves Sem limpeza Sem detetização Fica impossível de você controlar a incidência dessa doença Então eu espero ter ajudado E não esqueça Você pede no veterinário um anticocidiano Tem vários tipos de anticocidiano Que é dado na ração Aí você vai ter suas aves saudáveis Sem ter problema de fezes com sangue Tchau, tchau E até o próximo vídeo